Quem tá ligado aí no mundo dos videogames, principalmente aquela galera que entende e conhece aquele mundo mais obscuro dos leakers, dos insiders, conhece o Dusk Golem. Eu sempre falo dele aqui no canal, eventualmente, na verdade, e faz muito tempo que eu não trazia nada relacionado a este insider que, querendo ou não, foi muito importante para a comunidade de Resident Evil. Eu digo que ele foi porque o Dusk Golem, ano passado, anunciou a sua aposentadoria do mundo leak, ou seja, ele não vaza mais. Entretanto, porém, todavia, nesta semana ele se envolveu em uma polêmica bem interessante e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, obviamente, eu vou contextualizar uma parada muito importante. Durante a pré-produção de um game, é muito comum que os desenvolvedores criem várias builds jogáveis que, por vezes, não refletem a versão final, ou seja, aquele jogo que a gente acaba comprando. Ou seja, essas builds acabam servindo apenas como teste dentro de uma fase anterior ao desenvolvimento do conceito original. E podem acreditar, isso é mais comum do que vocês imaginam dentro da indústria dos videogames. Então, aquele game que você gosta, que foi aclamado pelo público, nem sempre foi daquela maneira, nem sempre teve aquela aparência, ou até mesmo aquela mecânica de gameplay. E quando falamos da Capcom, a coisa é ainda muito mais comum. Vindo da Capcom, você encontra várias builds descartadas e muitas delas são realmente famosas. Como, por exemplo, Resident Evil 1.5, que seria, então, uma versão pré-Resident Evil 2. Ou até mesmo o famigerado Resident Evil 3.5, que seria, então, a primeira versão aí de Resident Evil 4. Mas, é claro que existem outras versões de outros Resident Evil 2. E é aí que entra a polêmica que o Dusk Golem se meteu. O cara postou aí, recentemente, no seu Twitter, o que seria uma fonte que dava conta de artes conceituais para uma versão anterior àquela que a gente conhece de Resident Evil 7. Aliás, eu vou deixar um vídeo passando aqui, que você vai entender exatamente que versão a essa. Esse vídeo tá bem completo, eu recomendo. Resident Evil 6.5, que seria com o Leon e a Cherry Burke. Então, assistam esse vídeo aqui, que vocês vão entender. Mas, antes, fiquem aqui nesse vídeo para entender essa polêmica. Primeiro ponto importante. Esta versão, Resident Evil 6.5, assim como eu falei lá naquele vídeo que eu marquei para vocês, ela é verdadeira. E, de fato, ela foi uma versão de Resident Evil 7. Neste primeiro tweet de Dusk Golem, ele coloca um link ali do que seria, então, este artista que trabalhou não só para a Capcom, mas também em jogos da Ubisoft. Aliás, guardem esta informação aí da Ubisoft, que ela vai ser muito importante para o desenrolar aí da polêmica. Junto com este link, ele segue dizendo que este jogo seria em uma Europa fictícia, tendo o Leon e a Cherry como protagonistas. Mas essas informações já estão naquele vídeo. Entretanto, neste tweet, ele passou algumas informações diferentes que eu creio que não estavam naquele vídeo. Como, por exemplo, que esta versão de Resident Evil 7, que teria, então, o Leon com a Cherry, teria uma espécie de momento onde você poderia fazer escolhas no estilo Telltale. Sabe lá o The Walking Dead da Telltale? Seria mais ou menos naquela pegada. Segundo ele, o tempo ia desacelerando e é neste momento que você iria fazer a tal escolha. Ele segue dizendo também que o cenário, ou melhor, a cidade ali que este jogo iria se passar, que a trama iria se passar, seria em uma cidade parecida com a Veneza, a Veneza italiana. E as B.O.W., as armas biológicas, seriam todas baseadas em água. Essas informações, algumas delas, pelo menos, estão naquele vídeo. O mais interessante destas informações é que, segundo ele, entre 2012 e 2013, tinha uma demo jogável de aproximadamente de 30 a 60 minutos. Mas que, no fim, obviamente, tudo foi descartado em favor daquela versão de Resident Evil 7 que a gente conhece, trazendo, então, a franquia às raízes. Mas o fim do tweet é o que mais chama a atenção e este ponto é muito importante. Ele diz que este artista trabalhou em vários jogos da Ubisoft, principalmente, mas também em filmes. Mas que tinha trabalhado também em praticamente todos os Resident Evil, como Resident Evil Village, Resident Evil 4, Resident Evil 5 e Resident Evil 7. Inclusive, ele colocou imagens ali de artes conceituais feitas por este artista. Um ponto importante, este artista seria um artista freelancer. Ele não era oficial nem da Capcom, nem da Ubisoft. Aí você me pergunta, o que tem de polêmico em postar, então, esta versão de Resident Evil 7 que a gente sabe que é real? É aí que entra um ponto muito importante. Vocês lembram daquela informação que eu passei para vocês que este artista, em particular, trabalhava também para a Ubisoft? Vocês lembram desta informação? Pois bem, isso é realmente muito importante. Por quê? Por quê? Uma dessas imagens que foi divulgada por Dusk Golem era o Leon em uma espécie de parte deserta, ali mais amarelada, e ele ali no meio em terceira pessoa. Acontece que este cenário também foi usado em um Assassin's Creed, ou seja, o cara simplesmente pegou, tirou ali um personagem de Assassin's Creed e colocou o Leon. Por sua vez, muitas pessoas alegam, então, que estas imagens seriam fake. Ou seja, a versão é real, porém, não tínhamos, então, imagens, e, a que tudo indica, nunca teremos. A não ser que os argumentos de Dusk Golem, para defender, então, a tese que estas imagens são verdadeiras, estejam certos. E é aí, galera, que a gente entra em uma parte do vídeo muito importante mesmo, que é aquela parte da resolução. Aliás, um canal brasileiro muito conhecido entrou aí na discussão e o Dusk Golem respondeu este canal. Este canal é realmente muito conhecido, vocês vão entender. Em relação a esta imagem amarelada, onde aparece o Leon ali, sendo, então, o mesmo cenário usado para o Assassin's Creed, só tirando o personagem, obviamente. De fato, é a mesma imagem, só com personagens diferentes. Mas lembre-se que este cara já trabalhou na Ubisoft e também na Capcom. E, por ser uma arte conceitual, eles acabam usando os assets descartáveis, né? Ou assets usados em vários jogos apenas para uma amostragem. E este ponto é muito importante, galera. Aquilo não quer dizer que é falso, mas sim era uma amostragem que este artista, sendo freelance, usou em Assassin's Creed, afinal de contas ele trabalhou muito tempo na Ubisoft, mas também usou em Resident Evil, né? Ou seja, nesta versão aí de Resident Evil 6.5. Este é o argumento de Dusk Golem, que faz muito sentido mesmo. Então, o que acontece? Não sabemos se é fake ou não, porque o argumento, ele é muito válido. E é neste ponto que entra, então, este grande criador, ou melhor, grande criadora. Estamos falando aí da Monique, do Database. Ela disse o seguinte sobre essa questão aí de Resident Evil 6.5. Acontece que o Dusk Golem respondeu para ela e tomou aí grande proporção, como ela mesmo disse, né? Não só este, mas outros tweets que ela fez. Dusk Golem alega que a imagem não é fake, é apenas que se trataria de um concepto de ambientação de Resident Evil 6.5, que seria o protótipo de Resident Evil 7. A fonte da imagem seria de um artista que trabalhou tanto em Resident Evil, né? Quanto em Assassin's Creed. E é aí que o Dusk Golem, ele responde para ela basicamente aquilo que eu expliquei para vocês. Ele respondeu da seguinte maneira, que para registrar ali, aqueles conceitos, então, aquelas artes conceituais, não eram fakes. E que sim, o artista tinha trabalhado tanto em Resident Evil, quanto em Assassin's Creed. E que ele poderia repassar o seu trabalho. Ou seja, ele poderia repetir algumas imagens quando ele fosse criar uma arte conceitual de amostragem. Na sequência, ele falou exatamente isso, que o cara havia apenas usado o ambiente para mostrar, digamos assim, para os executivos da Capcom, por exemplo. Algo que ele já tinha feito com os executivos da Ubisoft também. Por fim, ele diz que foi uma espécie de atalho aí que o artista tomou para poder criar esta arte conceitual. O que seria, então, este atalho? Vamos dizer assim, né? Ele, para ser mais ágil, vamos dizer, ele repete imagens em jogos diferentes. Apenas para mostrar como que vai ficar o conceito ali do jogo. Por fim, isso acaba sendo muito comum, então, dentro do mundo dos videogames. E, aliás, ele tweetou várias coisas a respeito disso. Que existem coisas dentro do desenvolvimento de jogos que a gente não tem nem noção. Mas, assim, pela minha experiência aí de jogador de videogame e também de criador de conteúdo, eu já vi muita coisa e eu não duvidaria de nada de dentro da indústria de games quando você fala de desenvolvimento. Então, essa questão aí deste artista freelance usar, então, imagens parecidas para jogos diferentes, sinceramente, sendo bem honesto, eu acredito que ele fez. Ou seja, minha opinião. Bom, essas imagens não são fakes, e sim repetidas para jogos diferentes. Enfim, eu acredito, então, na palavra do Dusk Golem. Então, galera, a polêmica está toda aí. Não na versão Resident Evil 6.5, a gente sabe que é verdadeira. E sim, na postagem das imagens que muitas pessoas alegam, por todos esses motivos que eu falei aqui neste vídeo, que elas seriam fakes. Então, eu gostaria, eu gostaria muito de ver a sua melhor opinião aí no campo dos comentários. E aí, Dusk Golem, postou imagens fakes? Você acha que é fake ou verdadeira? Eu, como eu já disse para vocês aqui, acho, sinceramente, sendo bem honesto, que elas são verdadeiras e apenas se repetiram por causa desses motivos que eu já falei aí. Então, comenta aí embaixo, que logo, logo, vou tentar ir aí para trocar uma ideia com vocês sobre este assunto. Não esqueçam também de deixar o like, se inscreverem, isso é muito importante mesmo. Rumo aos 14 mil inscritos, compartilhe aí o vídeo também. Se sejam membro, façam tudo o que tiverem vontade aqui no meu vídeo. Obviamente, se respeitem aí no campo dos comentários. Mas era isso, estou ficando por aqui. Até a próxima. Foi.